Pera, sou uma abelha, vou ver se eu tenho que pegar essas flores vermelhas aqui, parece bem fácil aqui, não sei bem, muito bem controlar essa abelha aqui, não consigo voar, droga, droga olha só onde tá, isso, peguei, vai, peguei, 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 pega mais uma, vai, vou ver se eu tô indo bem, tô indo bem, só não posso bater aqui, mas isso é muito longo vei, tô vendo o final, tô vendo, consegui, só pegar essa última, não posso errar, porque meu celular é ruim, mas eu ouço, nossa, eu pensei que eu ia morrer, peguei, quase, eu vou ganhar o turbo, Droga, agora vai ficar mais difícil, nossa, parece que tá, tá no final, tá no final, tá no final, eu vou ganhar o turbo, eu vou ganhar o turbo, ganhei.